Se doer, dê-lhe uma calça. Nós deixamos. Por vezes não são necessárias palavras, pois há rostos que falam por si. Estes são dias diferentes para os habitantes de Formaris, em Paredes de Cora, que durante três dias recebem a visita dos alunos do segundo ano de Medicina com a quinta edição do projeto Aldeia Feliz. Uma iniciativa que leva companhia e conhecimento. Falámos, conhecemos e depois tentámos perceber algumas características. Tentámos perceber primeiro a parte de como está-nos de saúde, ao medir a pressão arterial, o perímetro abdominal e a glicemia capilar. Tentámos também perceber o estado de habitação de cada um, se a casa de cada um tem as condições, se é rejada, tem iluminação, se não tem perigo de quedas. Tentámos também depois perceber o contexto socio-familiar. Você não tem telefone, mas você conhece algum número para quem possa ligar se precisar de ajuda. Você arrejasse agora um telefone. Mas tem a minha irmã. Mas você arrejasse um telefone. Eu não sei trabalhar por ele. Não estávamos à espera que encontrássemos tantos casos que não conhecessem o 112 e que a maior parte deles diz que simplesmente alguém usar de encontrar, que não tem o telefone, não sabe utilizar o telefone. Trabalhou sempre no campo. Trabalhou sempre no campo. Vidas difíceis feitas na terra, em que se combate a solidão, seja com passeios ou a fazer tricô, e se compartilham histórias com os mais novos. É assim que gosto de passar o tempo. Não posso estar quieta. Eu quieto sem fazer nada. Tenho de fazer alguma coisa. Agora não faço tanto, mas tenho ali para aí 20 par de meias, de uma colideira e de outra. E no outro dia até fui para uma feira nossa lá para baixo. Eu quando era mais nova vivia ali embaixo, nos moinhos, eu e os meus pais. Trabalhei sempre para eles. Trabalhámos nos moinhos e trabalhámos na agricultura. Tive muitos namoros. Namorei muito e graças a Deus guardei-me bem. Até os que tinham namoros que me queriam muito mais cedo, e mais do que eu, ainda fazia pouco deles. Gostava de receber assim mais visitas? Gostava, sim. Gostava, sim, senhora. Faz falta a companhia, não é? Então não faz, faz, senhora. Como a pessoa só cisma. Aí eu olho aqui, agora passo tudo de carro. De onde que passavas a pé? Agora não se vê ninguém a pé, e se não for daqui a tocar fé, estou aqui um dia inteiro sem falar para ninguém. De casa em casa, os estudantes vão se preparando para o seu futuro. Estes são dias mais felizes para os alunos da Universidade do Minho e para os habitantes de Furmaris.